O que é moro e luzura longe, Deu caminho, bom ai barulho. Deca-me estar a mexer e te encraçar a lojaça, Que tu taimesta mamãe, Deu caminho, bom ai barulho. Deca-me estar a mexer e te encraçar a lojaça, Que tu taimesta mamãe, Deu caminho, bom ai barulho. 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 Legenda Adriana Zanotto